Você conseguiu também embalcar vídeos, né? Você tem um sistema muito mais azeitado de streaming, de rádio, até que um sistema muito melhor do que o nosso. E a ti, cara, quando é a produção, não é só ouvir os nadadores, né? Quando terminou, tinha o aniversário junto, tem um, tem um, o cara vai para o poder de somagem, ele tem o que fazer. Você tinha que ver uma voz, você tinha que ver, você tinha que ver, você tinha que ver uma voz. E o mais importante que você falava, todo mundo sai do alto, tipo, se você for lá com 100 pessoas no seu solo, você vai conseguir como você sabe. Se você for lá com 10 pessoas, você tocava nessa vasca, aí, você vai sair do seu violão, você vai sair do seu castelo mesmo. Para todo mundo, e aí, na nossa conversa, o mais de uma sua base, cuidado, porque você passou pela próxima base, vai roubar. Então, a cidade vai te chamar, o que vai querer que você faça a sua. Vai fazer a sua mensagem, a sua cidade vizinha, e você vai chegar aqui sem você. E aí E aí E aí E aí E aí Vou voltar a ser a palavra, porque você está aqui também para fazer uma campanha. E é uma campanha importante, aí que todo mundo pode colaborar, se eu quiser repetir aqui. De onde nos olhos, nossa proposta é a organização da saúde popular de infância e sobre funções de cabeça, que é a família que nós somos, o que eu preciso de vocês não é dinheiro, não quer gostar, não quer nada. Porque a criança, a gente sabe, ela está tanto morrendo, não tem dinheiro, ela vai ter que chegar. A criança não tem um processo de capa, é você que vai querer olhar, olhar as coisas lá, entre tem as suas mentiras, olha o resultado, tem esse ser nada, lembra a sua pessoa, tem essa pessoa que é a vida, você sabe, esse é a vida, você sabe, o cara, 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 ele vai ter que chegar. Obrigado. 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 Obrigado.